Olá alunos, tudo bem? Pois é, nessa aula nós vamos conversar um pouco mais sobre o aspecto do solo, tá? As várias consequências, os vários itens que interferem no acondicionamento do solo O que pode atrapalhar e o que pode ajudar O tema da nossa aula de hoje é lexiviação Nós vamos ver o significado dessa palavra Qual é, assim, as várias ligações que ela tem com outros fatores Que interferem diretamente no solo Então vamos para a nossa aula para a gente começar já a ver E entender tudo sobre esse tema Lexiviação do solo Então, nós temos várias nuances Vou começar aqui vendo que é um processo erosivo Vamos dizer também direitinho o que é O que significa erosão Ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo E isso acontece através do escoamento das águas superficiais Então, quando muita água vai sobre o solo Vai arrastando, vai modificando E isso aí é o que a gente vai perceber Para poder começar a entender o que é a lexiviação Tá bom? Então, em geral Ocorre em solos Sem a cobertura vegetal Protetora A cobertura vegetal Diminui Em elevado grau A sua fertilidade ao longo do tempo Aliás Não é a cobertura vegetal Quando acontece o escoamento de águas superficiais em solos Sem nenhum vegetal Isso aí diminui Vai diminuindo ao longo do tempo A fertilidade do solo A capacidade de produzir plantas De fazer De ter as condições ideais Para que as plantas se desenvolvam Então, vamos dizer que chuva versus escoamento Qual a relação que existe entre esses dois Para compreender o que é lexiviação do solo É preciso entender como ocorre o transporte de materiais Da superfície dos solos Através do escoamento das águas das chuvas Então, vamos dizer Vocês estão vendo aí Já uma ilustração de uma chuva sobre um campo E é a partir daí que a gente vai começar a entender Que a lexiviação É um processo frequente Nos solos das regiões Tropicais E equatoriais Pois nesses locais As chuvas são mais Abundantes e intensas Então, as enxurradas Provocadas Pelas chuvas Carregam os materiais Superficiais do solo Para As áreas mais baixas Então Como vocês estão vendo aqui Nesse Nessa ilustração aqui Você veja que O próprio terreno Ele já é um pouco inclinado E aí Com a chuva Torrencial A chuva insistente Aí As enxurradas As correntes de água Dessas chuvas Carregam os materiais superficiais Arrasta tudo Até pequenas vegetações E aí que vai começando A acontecer Um processo que vai dar Nisso aqui que a gente está vendo Olha, o processo de inexpiação do solo É intensificado Pela ação humana E pode levar o solo A total infertilidade Quer dizer Um solo Que não dá condição nenhuma De se plantar E esperar que daí Nasça alguma coisa Justamente por isso Esse processo é mais significativo Nas regiões De maior declividade O que eu falei Uma região que é um pouco mais inclinada Propicia Facilita A que esse arraste Das vegetações Aconteçam Com maior força Com maior Dano Desse modo A água lava Os solos Mas também Carrega para o lençol freático E para os custos da água Os nutrientes Disponíveis nele Favorecendo Seu empobrecimento Tá Então o lençol freático É A camada superficial Do solo Né Você sabe que O solo ele é dividido Quanto mais você se aprofunda Nele Aí Tem as camadas As várias camadas Que dividem O seu A sua composição E a camada superficial Primeira camada É o que a gente conhece Como lençol freático É um lençol que Vamos dizer assim Que freia Acontecimentos mais Profundos Se não arrastava Muito mais coisa ainda Né Então De cara Ele arrasta Os nutrientes Que estão lá Né Próprios do solo E que são aproveitados Pelas Lavouras Pelas plantações Em geral E isso aí E isso aí Como consequência Vai ter Um solo Empobrecido Um solo Que não É Dá mais condição De plantio Então o que acontece Isso aí Também Leva a um Outro fator Que é o Intemperismo Vamos ver O que significa isso Essa Ilustração aí Já Essa foto Já mostra De Uma região Onde Já tem um processo De intemperismo Que é a transformação Das rochas Por Desagregação Ela vai se desagregando Né Ou Decomposição Química De suas estruturas É importante Para a gênese Dos solos Mas Ele se dá De maneira Natural E gradativa Ou seja Essa transformação Das rochas Por desagregação Física Ou Decomposição Química Por ação Das Das variáveis Como chuva Como assuramento E etc É importante Para a gênese Dos solos E no entanto Se dá De maneira Natural E gradativa A ação Do tempo Dos ventos Das chuvas Vai naturalmente Provocando O intemperismo Ou seja Há uma cobertura Natural Do solo Né A retirada Da cobertura Vegetal Especialmente Para as atividades Agropecuárias Intensifica O processo De erosão E pode destruir Totalmente O solo Deixando Inapto A produzir Então Quando O solo Ele tem Uma certa cobertura Tem plantas Tem Tem hortaliças E é derrubado Até mata mesmo E ele é derrubado E toda aquela cobertura Que existia nele Deixa de existir E ele fica Desnudo Ele fica Totalmente Inapto Sem condição De produção De você plantar Alguma coisa E ele voltar A fazer Nascer De ser Reperceptivo Acontecer Aquela troca Natural E as consequências Disso É o seguinte O processo De Lixviação Dos solos Em especial Aqueles Destinados A agricultura Pode Trazer Consequências Que vão Desde a Diminuição Do poder De reestruturação Do solo Até a sua Morte Acontece também Com a monocultura Ou seja Onde se planta Somente O tipo De Cana-de-açúcar Ou somente Café Com o tempo Aquele solo Ali Ele precisa Receber Um período De descanso Para poder Se recuperar Porque A tendência É que Depois de Anos e anos E anos Se não houver Vários cuidados Que modernamente Já são conhecidos Se não houver Se não acontecerem O solo Vai empobrecer E não vai Mais produzir Ser capaz De Retornar Com as Com as Plantações E o solo Lixviado Depois que ele Sofreu Esse processo Todo Ele tem Sua capacidade De armazenamento De água Reduzida Porque ele Fica mais raso O solo Fica mais raso Sendo assim A vegetação Original Ou as culturas Sentirão Mais Intensamente Os efeitos No período De seca É porque O solo Para a produção Para Que as plantas Subsistam Ele precisa Estar Úmido Umedecido Nem enxacado Nem seco Nem seco demais É ali no meio termo Para poder funcionar É muito delicado A gente Pensa que não tem Mas é tudo São vários sistemas Que se sobrepõem E que estão Intimamente Interligados A aliciação Mais uma definição Aqui Mais um detalhe Importante É a extração A retirada Ou solubilização Dos constituintes Químicos De uma rocha Mineral Solo Depósito Se alimentar E etc Pela ação De um fluido De um fluido No caso Percolante Ou seja É Um fluido Né Um Um líquido Ele pode Assim Dependendo da sua força E da sua constância Ele pode E vai Provocar A lixiação Ou seja Vai extrair Os Constituintes Químicos De uma rocha De um mineral De um solo E etc Tá Então Quanto mais Materiais A água levar Quer dizer Se a água for Quanto mais água for forte E levar Menos solo Haverá E mais rapidamente As raízes das plantas Atingirão A rocha A rocha Matriz Mais profunda Estagnando O seu crescimento Quando as chuvas São muito intensas A água pode Atingir A rocha Matriz E não havendo Tá Para você ver Para reforçar A importância Dessas consequências Aí Então as águas Que escurram Durante as chuvas Fortes demais Transportam livremente O horizonte Superficial Do solo E um processo E um processo Contínuo A purificação A purificação da água A hora da nossa atividade Na nossa atividade Seguinte Aí nós vamos Procurar Que você reflita um pouco mais Sobre a lexiviação Esse processo Que Acaba atingindo Os solos Através das chuvas E através De outros líquidos Que são depositados Sobre o solo Então Pensa muito bem Antes de Derramar Óleo Porque o seu óleo Vai se juntar Com o óleo De outras pessoas Que vão Acabar indo Através Do saneamento Para Para rios Para Enfim Vão escorrendo Pela terra E aí Nós vamos ver Agora nessa Nossa atividade Como É importante Esse processo E como A gente vai Ter mais consciência Sobre Toda Essa Interligação Dos sistemas Vamos lá Então Depois de rever As suas anotações Sobre esta aula Faça Uma pequena Redação E a sua redação Deve ter Introdução Desenvolvimento E conclusão É até um Um treinamento Para você escrever Textos Na introdução Descreva Isso aqui É com suas palavras Ok Então Descreva O que você Concluiu Sobre o que é Lexiviação O que foi Que você Entendeu Sobre Todas Essas Variantes Do que a gente Falou Sobre a Lexiviação E no desenvolvimento E no desenvolvimento Você vai Analisar os pontos Positivos E negativos Na conclusão Aí você vai Botar a sua Opinião Aquilo que você Entendeu Realmente E alguma Sugestão Que você Tenha Para Para que não Aconteçam Ou para diminuir A ação Desse Desse Processo Faça isso aí Mais ou menos Com 20 Ou 15 linhas Porque 5 É o bastante Para a introdução Você usa 10 No desenvolvimento E 5 Na conclusão Obedecer Esse critério Aí Essa Essa estrutura Aí Que já vai Ser benéfico Para você Aprender A escrever Textos Para você Ter Ter a sua Capacidade De redação Aí Desenvolvida E anotada Ok Então Apresente Por escrito O seu trabalho Ou Como Um Purse Um incremento Um aditivo Aí Você pode Também Fazer Uma Teatralização Com slides Com fotos E registro Através Do seu celular Ok Então Aqui Nós chegamos Ao final Da nossa aula Espero Que você tenha gostado Que você tenha Entendido A importância Grande Que é Essa questão Da lexiviação E o que você pode De algum modo Contribuir Para as outras pessoas Nem que seja Através de esclarecimento Nem que seja Através de chamar Atenção Para Esse fator Que é um dos fatores Que Influem Na nossa vida Quotidiana São um dos fatores Que De certo modo Compõem Os sistemas Da nossa vida Ok Até a próxima aula Tchau 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 Tchau